Compositos de Berlim Que beleza, eu estou a ser apantada Todas lindas, coloridas Aí estão essas bandidas Numa grande palhaçada Que as gravatas penduradas Vieram todas alfadas Com sorrisos de alegria De palhaças a rigor Ao carnaval não vais cor No circo de fantasia Ai carnaval, é só tu chegares aqui Já não sei onde é que eu vou E já nem eu sei quem sou Tu tomas conta de mim E na loucura desta alegria sem fim As troque de pescatão Com o clube do coração Composte por mim, bim, bim Ai carnaval, é só tu chegares aqui Já não sei onde é que eu vou E já nem eu sei quem sou Tu tomas conta de mim E na loucura desta alegria sem fim As troque de pescatão Com o clube do coração Composte por mim, bim, bim Ai que ricas, que riquezas Trotinetas, que beleza Eu estou a ser apantada Todas lindas, coloridas Aí estão essas bandidas Numa grande palhaçada Que as gravatas penduradas Vieram todas alçadas Com sorrisos de alegria De palhaças a rigor Ao carnaval dão mais cor Num circo de fantasia Ai carnaval, é só tu chegares aqui Já não sei onde é que eu vou E já nem eu sei quem sou Tu tomas conta de mim E na loucura desta alegria sem fim As troque de pescatão Com o clube do coração Composte por mim, bim, bim Ai carnaval, é só tu chegares aqui Já não sei onde é que eu vou E já nem eu sei quem sou Tu tomas conta de mim E na loucura desta alegria sem fim As troque de pescatão Com o clube do coração Composte por mim, bim, bim E na loucura desta alegria sem fim